Oi galera, vou mostrar pra vocês uma faca das minhas prontas, como muitos já pediram e eu nunca coloquei nenhum videozinho no youtube, vou colocar hoje, olha só, essa faca é uma faca de mola de trem, cabo chifre bovino preto, frente integrada, dorso mosqueado, faca de 30 cm de lâmina com a minha marca, bainha feito também totalmente artesanal, faca toda feita a mão, essa faca foi feita dessa mola aqui ó, desse pedaço contínuo aqui, faca boa de fio que tem que ser, como todas as facas né, que se faz artesanal, se tenta se fazer facas muito boas de fio, como todos gostam de faca que corte muito, faca extremamente fina, não sei se dá pra ver, tô filmando com a câmera do celular ó, o dorso mais ou menos de 5 a 6 mm, muito, afinando sempre com a ponta, faca leve, pelo tamanho da faca, faca pra quem gosta de uma caçada, pra quem gosta de uma carneada, fazer um bom churrasco e cortar um costelão, essa é uma faca encomendada, geralmente minhas facas todas são por encomenda né, por isso que eu acabo não expondo muito elas, mas ó, essa aí eu vou colocar o videozinho aí no youtube aí pra compartilhar com os amigos aí que gostam da cutelaria ó, cabo sorocabo, como eu gosto de fazer muito cabo sorocabo, por causa da empunhadura que pega muito bem na mão, fica uma faca muito firme, pra trabalhar com ela, não escapa, pra quem gosta de trabalhar em cima de um cavalo, às vezes aí trabalhando com um gado aí, numa lida de campo aí, pra cortar uma corda, um troço assim ó, acaba se tendo uma faca muito útil, espero que a galera goste aí, do meu trabalho, muito obrigado aí pelas curtidas aí que eu tive nos outros vídeos aí de anos atrás aí, eu não coloquei mais nenhum, mas vou voltar a postar vídeo de novo.